There's no sign of life anywhere The steps come along Se tem que ser assim And the pain's hitting off And nobody seems to care The welcome is warm All the welcoming Eu tenho que dar meus pulos igual a Daiane Pra mandar bem no solo Nessa idade a oportunidade já não cai no colo Sei que eu me enrolo por tanto projeto pendente Já se eu soubesse como é outro ser independente Dependente de gente que nem sente o mesmo amor que eu De que pedir por favor pelo amor de Deus Ouvi quem diz que tá lá Que vem pra me ajudar Mas bem na hora H Nem adianta procurar Sabe cobrar Mas não sabe como tem que andar Sabe acelerar Mas não consegue me acompanhar E quem corre Quando ocorre Ninguém socorre But I gotta go E eu gotta flow so solid Fui pra ver esse fluxo E dez pérola na frente Tem muito pensamento inundando a minha mente E o ditado diz quem quer faz quem não quer manda E eu tenho que tropeçar pra aprender como se anda Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo, não tô aqui Eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo, não tô aqui Eu guardo amor só Agora sou só eu Minha culpa, meu mérito Quem vai receber toda crítica ou crédito? O cérebro não tava preparado pra isso não Agora já não sabe o que e como diz pra mão Escreva, expresse o que o coração sente Inspiração na frustração, infelizmente Mas eu sigo em frente Não quero que tenham dó de mim Talvez seja melhor que eu me mantenha só assim Por um tempo Pra refletir e repensar Se é melhor desistir Será que vai compensar? É recorrente Deprendo rap de costume Me fecho no meu mundo E aumento o volume do som Assim eu me recordo dos motivos que eu tenho pra ficar E me manter sendo positivo Nem sempre tudo sai do jeito que a gente almeja Mas eu continuo até o fim Mesmo que seja Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo, não tô aqui Eu guardo amor só Só preciso aprender a ser só A me manter só Me fortalecer só Porque eu quero viver e não sobreviver só Mas não guardo, não tô aqui Eu guardo amor só Autossuficiência, ânimo, paciência Só experiência, não garante eficiência Inspiração, visite-me Frustração, evite-me Faz me acompanhe Cobrança, não irrite-me Concentração, mente, confusão Mais convicção e menos hesitação Mão na massa, nada vem de graça Se eu não fizer por mim Não há quem faça O tempo passa Eu não posso esperar Pra me superar Me preparar O que vem Me recuperar Saber me virar Com o que tem Não me comparar Nunca copiar de ninguém Eu não vou parar Eu quero mais e mereço Achei que fosse o fim É só um novo começo Da mesma caminhada Pelo mesmo caminho Por onde eu prossigo só Eu vou parar Minha Eu vou parar Tchau, tchau.